Estamos voltando mais uma vez aqui a estrada que dá acesso a Chácara Groman, do senhor Adelar Groman, onde nesse instante as máquinas aqui da Secretaria de Aviação e Transporte aqui do município de Canarana está trabalhando, trazendo pra vocês agora em primeira mão aqui na Vida Nova FM, na TV Nova Web, o trabalho de revitalização das estradas que estavam há muito tempo desleixadas. E agora o pessoal está fazendo a revitalização dessas estradas, está arrumando um pouco mais pra que as pessoas tenham acesso não somente a Chácara Groman, mas também a outras localidades aqui no município de Canarana, no interior. A reportagem da Vida Nova FM esteve visitando no último dia 8 de fevereiro de 2021 o senhor Adelar Groman, que contou um pouquinho mais sobre o drama vivido pelas condições ruins de trafegabilidade na estrada, na localidade que dá acesso à sua propriedade. Confira. E essa situação da estrada aqui, há quanto tempo o senhor tem enfrentado essa dificuldade? Ah, venho pedindo vários mandatos já pra trás, né? Sempre mandava, alguns mandaram a patroa aí, mas não é o suficiente, né? Eu preciso uma estrada aqui levantada, cascalhada, que realmente as águas aqui não podem entrar nas hortas, então o bueiro lá, logo descendo ao asfalto, próximo ao asfalto, né? Aquela baixadinha ali, não adianta passar uma patroa e jogar em terra solta em cima, que é a primeira chuva que vem, leva tudo embora. Então ali realmente tem que ser um bueiro. Eu tô pedindo há muitos anos, só que agora uma administração realmente que tá focada, né? E trocaram de a Eliane Felten agora, né? A secretária. A Eliane é uma pessoa que eu conheço há muitos anos e confio nela. Acredito no trabalho dela, acredito que dessa vez vai sair. Esse foi o depoimento do senhor Adelar Groman, falando sobre a questão de dificuldade de acesso até a sua propriedade, principalmente em períodos chuvosos. E na tarde desta quarta-feira, a reportagem da Vida Nova FM TV Novo Web esteve presente na localidade, conversando com os trabalhadores que lá estavam fazendo o trabalho de melhorias ao acesso da localidade. Confira. Também na ocasião, a gente estará conversando aqui com o senhor Escapini, que também faz parte da Secretaria de Obras e está ajudando na fiscalização e também a fazer esse projeto, a revitalização aqui das obras da chácara, da entrada da chácara Gromad e outras chacras também. Então, o senhor Escapini, conta um pouquinho pra nós qual é que é o trabalho que vocês estão fazendo e quais são os próximos passos agora. É, esse último dia, a doutora Eliane, secretária de obras, encarregou eu de fazer todo esse trabalho do cinturão da cidade. Então, eu estou fazendo essas estradas que dão acesso a algumas casas, a outras de chácaras, né? Então, nós estamos melhorando, fazendo uma melhoria nessas estradas, que nunca foi feito nada quase, né? Hoje é dia 31 de março e nós estamos fazendo essa visitação aqui. Inclusive, nós estivemos aqui no mês de fevereiro falando sobre a situação dessas estradas e agora o pessoal, em virtude também da parada das chuvas, está conseguindo trabalhar. Então, Escapini, quando que é a previsão de que essa estrada fique totalmente pronta? Nós pretendemos amanhã terminar essa estrada aqui do Groma, nós temos que deixar pronto. Dia 1º de abril agora? 1º de abril é dia da mentira, mas vamos que não seja o dia da mentira, né? Mas a responsabilidade que nós temos é fazer essa melhoria. O pessoal já vai passar o final de semana agora, a Páscoa, a Semana Santa, com a estrada renovada? Com certeza vai passar. E outra, quando nós estávamos agora, no mês de janeiro, fevereiro, a questão da safra, né? Então, essa equipe mesmo não estava aqui. Eles estavam para outras rodovias, fazendo o tira-safra, que a gente fala, né? Arrumando os buracos e fazendo melhoria para poder o tráfego fluir. Muito bem, então, Escapini. Obrigado pelas informações. Pedi para o Giovanni aqui, dar uma imagem um pouco mais aberta aqui, Giovanni, para o pessoal entender. Quem está ouvindo pela rádio não vai ter as imagens, obviamente, né? Mas para você que está conosco aqui na TV Nova Web vai entender. Nesse instante está passando uma das máquinas que está fazendo as operações e também essa questão aqui da revitalização da estrada, que precisava de alguns cuidados. Inclusive o pessoal pode conferir aqui, ó, na toda proximidade aqui, todos esses arredores, o pessoal estará fazendo uma melhoria, de forma de que facilite a entrada dos moradores aqui da região até as suas residências, inclusive também para a propriedade do senhor Adelar Groman, o senhor Adelar Groman, que na época nós estivemos falando com ele e ele nos contou um pouco mais sobre o transtorno que era vivido. Então, conforme previsão que eles nos deram, o senhor Escapini acabou de falar, nesse dia 1º de abril, o dia 1º de abril, estará sendo aprontada essa estrada. Possivelmente na próxima semana nós estaremos voltando aqui para ver como ficou essa estrada e falando também com a secretária Eliane Felten. Para a Hora da Informação, Anderson Neneng. A Hora da Informação